Em clima de alegria, os pato-branquenses se reuniram com familiares e amigos para acompanhar o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo. Para completar a diversão, os torcedores arriscaram palpites para o placar final. 2 a 0 para o Brasil. 3 a 0 para o Brasil. 2 a 1. 2 para o Brasil e 0 para a Suíça. Em meio a tantos palpites, o placar final foi de 1 a 0 para o Brasil. A tensão do primeiro tempo se transformou em festa com o triunfo na segunda etapa. O gol foi marcado pelo meio-campista Casimiro. Com três pontos conquistados nesta tarde, a seleção brasileira tem classificação garantida para as oitavas de final do Mundial. E depois da notícia, o gruto de comemoração da torcida foi inevitável. E é claro que a expectativa está a mil para o próximo jogo. Foi muito show ver o Brasil jogando bem, jogando contra uma seleção forte que era a Suíça, conseguindo fazer um golaço do Casimiro. E torcer que cada vez continue mais em rumo ao Hexa, que a gente vai ser campeão. Eu adorei, amei. O Brasil é a segunda vez que joga, é a segunda vez que ganha. Está maravilhoso. Estamos torcendo com o Brasil sempre. Qual a expectativa para o próximo jogo? Ah, 2 a 0. O próximo jogo do Brasil será na sexta-feira, dia 2 de dezembro. Desta vez, a seleção brasileira enfrenta Camarões. O jogo será às 4 horas da tarde.